Na sexta-feira tem o terceiro jogo entre Osasca e Praia Clube, a partir das nove da noite no Sport TV 2, 4x4 em erros. Chaco da Minkovic, chaco pra cima da Fegaray, na mão da levantadora, mas funciona o bloco! Funciona o bloco, a Bia chega em contagem histórica no bloco Felipe Guri. Marca de cem pontos de bloqueio nessa Superliga, não é pra qualquer uma não. E ela comemora muito...